eu tinha e cancelei então eu usei acho que um mês ou menos de um mês não tinha vontade de usar o cartão por açúcar então, eu só contei pra vocês mais ou menos essa história pra vocês entenderem, talvez vocês que tem o cartão falaram, mas por que o Itaú fez isso? vocês que estão atrás dos bastidores não tem noção do que era feito com esse cartão e além de muito mais outras coisas muito mais outras coisas então, eu vou falar pra vocês apenas um pedacinho do iceberg o que aconteceu com esse cartão o cartão de crédito que vai te dar a possibilidade de você ter milhas milhas, pontos e benefícios então, o que eu falar desse cartão é baseado ao que? a pontuação a validade dos pontos e os benefícios do ponto baseado aquilo que hoje o mercado tem de bom em cartão de crédito tá? tudo certo? então, o que nós vamos fazer aqui hoje? a nossa lição de aula a nossa lição hoje é conhecer esses cartões que nós temos hoje superiores agora ao mercado mas, logicamente, que não vai suprir o que o pão de açúcar faria tá? se você quiser abrir uma conta no banco original a Raquel a Raquel, o Levi e a Cláudia eles estão aqui ao vivo com vocês vocês podem chamar eles aqui no WhatsApp que a Raquel, o Levi e a Cláudia eles estão aí abrindo contas pedindo cartão Black Platinum, Gold internacional com vocês aí só chamar a Raquel o Levi e a Cláudia que eles estão aqui ao vivo com vocês tá? maravilha show de bola hoje nós temos alguns cartões que podem driblar um pouquinho aquilo que o pão de açúcar fazia logicamente que o pão de açúcar é o cartão quando ele estava com aquela pontuação de um real um ponto no Gold e um real um ponto no Platinum e 088 no Platinum para Latam e para Smiles e 0,7 na Latam e na Smiles pelo Gold eles tinham aí o seu papel de ser um dos melhores cartões para acúmulo de pontos e milhas no entanto o pão de açúcar ele não foi idealizado para criar as estratégias que foram feitas com o cartão então o que aconteceu com o pão de açúcar devido a essas manobras que foram feitas com o pão de açúcar sendo que o cartão foi criado para atender o público do supermercado pão de açúcar né o pessoal começou a fazer o que com o cartão do pão de açúcar talvez vocês não saibam mas é muito mais e muito além daquilo que você imagina quando você usava o cartão por exemplo para cadastrar o cartão do pão de açúcar em uma carteira digital talvez para você é simples isso e é mesmo só que além de fazer isso existia outras façanhas que eram feitas com o cartão do pão de açúcar que fez com que também o Itaú mudasse rapidamente a situação desse cartão e o que estava sendo feito com esse cartão do pão de açúcar eles pegavam por exemplo 30 mil de limite 20 mil de limite compravam milhas igual aconteceu agora com o Santander 50% de desconto cadastrava o cartão do pão de açúcar no site do Santander esfera comprava por exemplo 5 mil milhas 100 mil milhas 200 mil milhas que era o que podia comprar vamos falar aí 200 mil milhas 200 mil milhas ele comprava e transferia para Smiles fazia virar 400 mil milhas por 17,50 e vendia as milhas por 25 por 30 reais e assim ele pegava o dinheiro que ele recebia das milhas pagava o fator do cartão do pão de açúcar e ganhava essa quantidade de milhas também do cartão ou seja ele comprava milhas ganhava milhas dobrava milhas e fazia uma manobra para ganhar milhas e mais milhas e mais milhas isso foi um dos pilares além de criar a carteira digital para pagar a conta de água luz, telefone que é normal podia fazer isso normal não tem nada de errado só que o cartão pão de açúcar não foi criado para esse efeito eles criaram o cartão para que o cliente usasse no dia a dia para ganhar as milhas e tal acredito eu ninguém me contou isso ninguém me falou nada acredito eu que se estivesse sendo usado o cartão como um dia a dia pagar compras fazer compras hoje vocês teriam o pão de açúcar vocês quando eu falo vocês que tem o cartão que gostava do cartão eu te cancelei então eu usei acho que um mês ou menos de um mês não tinha vontade de usar o cartão pão de açúcar então eu só contei para vocês mais ou menos essa história para vocês entenderem talvez vocês que tem o cartão falaram mas por que que o Taúl fez isso vocês que estão atrás dos bastidores não tem noção do que era feito com esse cartão então e além de muito mais outras coisas muito mais outras coisas então estou falando para vocês apenas um pedacinho do iceberg que aconteceu com esse cartão e o Dux não vai acontecer com isso eles estão bem preparados para esse tipo de ação bem três cartões que eu trago para vocês que podem ajudar vocês a mudar essa forma de calcular com o cartão lembrando que o cartão que eu vou trazer aqui tanto do Bradesco quanto do Itaú não pontua mais em carteira digitais ou seja esses cartões que eu vou falar para vocês para usar em carteira digital não vai funcionar para ganhar milhas aí você teria que adostrar outros cartões para ganhar milhas na carteira digital teria que ser do Banrisul do BRB da Caixa do Banco Brasil essas outras carteiras menos o Bradesco e menos o Itaú tá bom bem o cartão que eu trago para vocês junto para poder melhorar a pontuação e dar um look na quantidade de milhas que vocês vão ter comprando milhas pagando contas e tal logicamente que de novo usar esses cartões na carteira digital Bradesco e Itaú não pontua em pagar contas você comprando milhas usando no dia a dia você vai ter uma pontuação máxima que esse cartão te dá então vamos lá o primeiro cartão que vai substituir o pão de açúcar de uma forma 50% daquilo que você ganhava é o cartão Mastercard Black do Itaú Varejo ele é um cartão que está disponível para clientes do varejo do Itaú e para contratar esse cartão ele é através da carteira digital ou seja ele é um cartão digital disponível no aplicativo ou pela central de atendimento esse cartão não está disponível para contratar através do site vou lá no site vou pedir ele não existe você nem vai ver ele lá ele é um cartão Mastercard Black chamado Mastercard Black Varejo que pontua a cada R$ 2,00 gasto é um ponto ou seja o Itaú o pão de açúcar era R$ 1,00 um ponto agora esse é R$ 2,00 um ponto R$ 2,00 um ponto Mastercard Black Varejo Itaú 50% do que o pão de açúcar faria 1 por 1 2 por 1 então se você gastar R$ 5,00 ganha R$ 2,00 se gastar no pão de açúcar R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 se gastar R$ 10,00 nesse cartão R$ 5,00 R$ 5,00 se gastar no pão de açúcar R$ 10,00 R$ 5,00 ou seja pontos acúmulo de milhas com maior fervor seria o Mastercard Black do varejo do Itaú nós temos vídeo no canal explicando sobre ele também então se você não conhece esse cartão temos um vídeo explicando como funciona esse cartão todos os benefícios que o cartão tem também a anuidade dele é 12 parcelas de R$ 50,00 mas segundo os membros do canal o Alex e outros membros que tem o cartão estão conseguindo a isenção dele através da central pedindo a isenção de um ano então a galera está conseguindo isentar ele pela central a outra forma de isentar esse cartão é gastando R$ 5,00 por mês então você isentaria a anuidade desse cartão também então isentando por gastos ou isentando pela central caso você consiga no caso pela central atendimento então esse cartão Black do Itaú Varejo ele pontua R$ 2,00 1 ponto junto ao programa de fidelidade do Itaú IUPI que é a fidelidade do cartão Itaú esse cartão Black ele traz todos os benefícios que o Mastercard Black tem sala VIP limitado junto ao Mastercard Black 1 e 2 lá em Guarulhos e você consegue também com esse cartão do Itaú os benefícios supremos da Mastercard Black então além dele ter uma pontuação boa que é a cada R$ 2,00 1 ponto nesse cartão a anuidade é possível isentá-la por gastos R$ 5,00 ou ligando na central pedindo a isenção do cartão como o caso do nosso amigo Alex fez e outros membros fizeram também então esse é um dos cartões que você teria de melhor performance comparado com o cartão que pontua por dólar se você pegar um cartão que pontua 2 pontos por cada dólar gasto você pega lá por exemplo R$ 5.000 dividido por R$ 5,21 multiplica por 2 você vai ver que não dá nem 2.500 pontos se você pegar um cartão que pontua 2.2 você vai sentir o impacto também devido ao dólar então hoje o que você teria de melhor performance seria esse cartão do Itaú o Mastercard Black a cada R$ 2 1 ponto para esse cartão e o segundo cartão também está ligado ao Itaú por quê? que é o Visa Infinity que é o irmão do Black a cada R$ 2 gasto no Visa Infinity também ganha um ponto todos os benefícios supremos da bandeira Visa Infinity anuidade de R$ 5.000 isenta por gastos e também anuidade desculpa anuidade de R$ 50 por mês isenta também por gastos de R$ 5.000 anuidade do Black do Infinity R$ 600 só para que você saiba o Pão de Açúcar era R$ 650 o Platinum você vai ter um cartão Black com R$ 600 de anuidade podendo isentar por R$ 5.000 ou tentando na central a isenção então tanto o Black quanto o Infinity do Itaú você isenta você teria a pontuação maior para a versão dos cartões então o que você teria de bom nesse cartão é que você teria pontuação por reais então R$ 2 um ponto no Black e no Infinity então esses dois cartões seriam as melhores opções que você teria no mercado hoje como que contrata tanto o Black quanto o Infinity entrando em contato com a central do Itaú no chat pedindo para transformar o seu cartão do varejo puro em Black e Infinity qual o cartão? os cartões puros do Itaú Platinum Gold Internacional não pode ser cartão da Azul cartão da Magazine Luiza cartão da Casa Bahia do Ponto Frio não tem que ser cartões puro eles transformam o seu cartão do varejo em cartão varejo Black ou Infinity então esses dois cartões seriam as melhores opções que você teria no mercado hoje para transformar em pontos e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas Legenda por Sônia Ruberti